Então vamos lá, a forma que o mundo nos seduz a nos colocar, e ele diz assim, eu coloquei, não se anoda no esquema do mundo, mas transforma pela renovação da mente, aí Paulo vai usar o que é aqui, a segunda palavra inserida, transformação, que entra combatendo a conformação. Ele diz que vai dar algo que pode nos descarar, amém? Amém. Há algo que vai te dar condições de você estar abraçado com o noivo. Há uma transformação que o noivo vai estar sempre com a mão sobre você, vai te poupar, vai te guardar, mas é preciso algo, Paulo vai nos ensinar, com essa palavra aqui, o que é que ele vai nos ensinar para a chocada? Vamos aprender. Ele diz assim, ó, mas transformai-nos por dentro, quando for transformai-nos, ele está dizendo que toda transformação, ela primeiro acontece de forma, de forma, de forma, interna. Essa transformação, pastor Geraldo, ela não acontece numa forma, ou numa forma, numa aparência, porque isso aqui está ligado à aparência, aparência de que é, mas não é, do que é certo, mas é errado, do que é verdadeiro, mas é mentiroso, do que tem segurança, mas a instabilidade, de uma falsa paragem, de uma falsa verdade, de um falso sentimento, de uma falsa esperança, aqui não, aqui vai te levar a uma transformação interior. Jesus disse que entre mim, como diz as escrituras, rios de água, a vida fluirão e dentro para fora. Então, quando o Paulo fala transformai-nos, ele está falando de uma mudança radical, profunda, consciente, racional, espiritual, que acontece primeiro, mas é o tempo. É aqui, olha para mim aqui, você pode ouvir os melhores sermões do mundo, você pode ouvir, sair, fugir, se necessitar, se ressuscitar e vai pegar lá na Nova Brasília, para o pastor Telésio. Eu poderia ver os maiores pregadores do mundo, eu tinha duas opções, vou continuar com a forma do mundo da aparência, de uma verdade que não me dá sustentação, nem vida eterna, de uma transformação, não somente exterior, ou eu reconheço que preciso aceitar a transformação que começa pelo lado de dentro de cada um do lado. Paulo vai dizer aqui, queridos, que sempre seremos, não é uma obrigação, pois que nada é obrigado. Tudo passa pela consciência e pela raza horrível, a vítima. Então, como Paulo diz assim, não, os componentes mais transformai-nos do que acontece agora. Ele quer dizer aqui, olha, não podemos adotar o padrão exterior, transitório, que o mundo que é que nós vamos viver, mas sermos transformados em nossa natureza imitiva. É um noivo que sopra no meu ouvido pelo seu espírito e a sua palavra, diz, não escolha isso. É um noivo que tem a liberdade, a plena liberdade de frear os meus impulsos, de controlar as minhas emoções, que dizem até onde eu vou, ou é onde eu não posso ir, ou é onde eu posso ir. Começa pelo lado de dentro, essa transformação, ela vai trabalhando, vai trocando um chip da graveza para a mansidão. Vai transformando um chip da ira pela paz, pelo perdão. Vai transformando a emoção pelo entendimento. Há uma transformação, sabe, pelo lado de dentro. Paulo está dizendo, se você não aceitar a conformidade do mundo e se você aceitar a transformação do Espírito pelo lado de dentro, o mundo não vai te convencer. O teu pé não vai transformando o mundo. A tua vida estará segura e empanada pela transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. de moedas, que é mais, que significa esquema, esquema, explicação, esquema, aqui ó, essa parada forma, ela tem duas raízes legais, no mesmo que significa esquema, esquema, ele vê, a aparência, a aparência, é uma forma, é uma forma, que muda, que muda, todo dia, Porque é a forma que o mundo nos convém. Hoje a gente está feliz, amanhã a gente vai falar que nem. Hoje a gente está dizimando, passa cinco meses em dizimando. Hoje a gente está servindo, passamos um ano sem pisar na igreja. Hoje a gente ama, amanhã é só de ano. Hoje a gente quer, amanhã é só de ano. A gente está mudando sempre. É o esquema que o mundo está convencendo a gente. A gente está sendo levado, está colocando, vai, não apresentando, a gente não está entendendo. Porque a forma que o mundo dá para a nossa mente, será sempre uma forma que é... Transitória. Uma geleia. É, o silicone do mole, não é aquele com durex, do mole. E até no frio mistério. É o slime. Não é nem que tem manteiga, porque manteiga se fria, né? Eu nem sei que é que existia no gênero, mas deve ter alguma coisa. Então, essa consciência que nós precisamos ter, cadê, volta aqui. Precisamos ter, ela nasce pelo lado de dentro, não é uma aparência exterior. Porque um dia Jesus chegou e foi confrontado pelo esquema. De quem? Para Deus. E o pastor, ele olhou assim e disse, hum, palavras minhas aqui, tá? Hum, estou adiante do cemitério. Você conhece o texto, né? Estou adiante do cemitério. Vocês são um sepulhinho, bonito, cheiroso, bimarro, irmão, eu não sei aqui, mas marca a farra. Tem catacumba, que dá para construir uma carne de terceira graça. Que tão bonita que é, todo no mar, todo no frio, é que está na lava de bronze, tão bonita. Mas ninguém quer as off on via ladrão. Não, não é o que quer. O cara gastou 100 mil para fazer isso. Vou mostrar tudo aqui dentro, por favor. Irmãos, olha pra mim. Se o mundo nos... Olha que isso é muito certo. Se o mundo nos conformar Fazer a nossa cabeça Isso gera uma consciência Paulo vai dizer que é mente cautelizada Toda a verdade que bate Como a gente quer ver escravido Não se ver escravido, né? Não é como a gente quer achar pericola Pericola É, eu descobriu o médico aí Eu pensava então o médico aí, meu irmão Ele pensava que é a minha pié Então, se o mundo te convencer Quer que a gente fale pra mim, irmãos A gente vai se conformar A viver uma vida de aparência A gente vai viver uma vida de aparência Na igreja A gente vai achar tão natural Tão natural, tão natural Que falta sinceridade Você sabe que a palavra sincera Ela veio dos gregos Dos grandes teatros Que havia aqui as máscaras de cera Olha pra mim Eles usavam tanto aquela máscara de cera Que muitos não conseguiam nem arrastar Do cada rosto E quando arrastava do rosto Ficava aquela capa de cera no rosto E alguém dizia Sincera Tira a cera Então a sinceridade é Sincera Mas se o mundo nos convencer O que é convencimento? Convencimento é tudo aquilo Que me traz uma consciência Que está certa Eu não consigo ver Se está errado Eu estou tão, tão, tão impactado Tão transformado Pelo mundo Pela forma do mundo Que eu não tenho mais espaço De me mover Para o lado Da movimentação de Deus Jesus bateu nele Que nem bate uma larra É bateria por ele Mas existe Segunda palavra Que é morte M-O-F-H-E Morte Que é uma palavra grega também Que tem um significado muito especial Que é uma referência Ao que é imutável Morte Se vocês permitirem Que o Espírito Santo Convença vocês Vocês serão imutáveis nele Amém Vocês serão inabaláveis nele Vamos só me entendendo aqui Amém Amém E encerrando Agora é Olha aí E encerrando Essa essência exterior É que vale a palavra Metamor Metamor Não é a casca Escute Não é a casca Que se roube E transforma A borboleta A lagarta Em borboleta É o contrário É a natureza Que Deus deu A lagarta Que força tanto Que a casca Não suporta E ela é adesada Querido Se o mundo me conformar Se eu colocar a minha vida A minha consciência Meus pensamentos As minhas escolhas Nessa forma Eu sempre estarei andando Abaixo do mesmo Que Deus Quero E eu Quero Por que? Porque essa metanopose É o que? Uma transformação Dentro da essência Do homem Como está dizendo É impossível Se vocês deixarem O Espírito Santo Houverá em vocês Toda a essência divina Trabalhará Em vosso Amém